Viver Bem oferecimento show de prêmios Nordestão, um ano inteiro de emoções e prêmios pra você. E poupas de fruta Nordeste Fruit, o que a fruta tem de melhor. Olá, bom dia! Mais um sábado chegou e é tão bom te encontrar aqui mais uma vez. É tão bom saber que você quer viver bem. O programa hoje tá mais que especial, tudo feito com muito carinho pra ajudar você e toda a sua família a levar uma vida saudável, com muita disposição e energia positiva. Confira agora só um trechinho do que preparamos para esse programa de hoje. Quer saber como acelerar o seu metabolismo? No programa de hoje vamos destacar os alimentos e exercícios que podem ajudar nesse processo. Tem entrevista com a nutricionista e terapeuta floral Ana Karina Leles. Vamos falar sobre o papel dessa terapia no processo de emagrecimento. Conhecemos o projeto NEC+, que reúne diversas atividades para contribuir com o desenvolvimento completo dos alunos. Comidas congeladas, saudáveis e saborosas. Conhecemos o substância gastronomia light, que chegou em Natal e está facilitando a vida de quem não tem tempo, mas não abre mão de seguir uma alimentação saudável. Com o passar dos anos, o metabolismo desacelera, o corpo passa a gastar menos energia e é inevitável ganhar mais peso, certo? Errado. Olha só, com exercícios e alimentação adequada, é possível sim manter o metabolismo acelerado. E para começar o programa de hoje, vamos falar sobre esse assunto. Afinal, o metabolismo ainda é motivo de muitas dúvidas entre as pessoas. O metabolismo todo mundo nasce com o seu. Por isso que algumas pessoas têm uma facilidade de emagrecer e outras uma dificuldade no emagrecimento. Ele está relacionado ao quanto você gaja na energia. E aí a gente tem as diferenças de sexo, de idade, de a própria atividade física e da dieta que pode interferir nesse metabolismo. O metabolismo é vital para a vida e no que diz respeito a perda de peso, quanto mais acelerado, maior será a queima de gordura. E isso leva ao emagrecimento. Com o passar dos anos, o metabolismo desacelera. Isso é um processo natural. Mas você não precisa se conformar com os quilinhos a mais. Existem formas bem eficazes de manter o metabolismo acelerado e o corpo em forma. E a dupla dieta e exercício pode ser uma grande aliada nesse processo. O metabolismo, a gente pode otimizá-lo com o treino, né? Que é por isso que é importante a atividade física estar associada. E a própria dieta. De acordo com a nutricionista, alguns alimentos atuam como potencializadores e ajudam o corpo a gastar mais energia. Por exemplo, existe naturalmente alguns alimentos que a gente considera como ternogênico. Que ele auxilia o aumento do gasto energético. Como é o caso do chá verde, da canela, da pimenta que a gente adiciona na própria alimentação. E que ele gera aquele calor. Que é exatamente o aumento desse metabolismo que a gente produz. Se eu penso em gastar mais energia próximo do treino. Então vale a pena você, por exemplo, iniciar meia hora, uma hora antes o consumo já do próprio chá verde. Então o exercício ele vai gerar um estímulo. Mas você chegando já com gasto maior, você potencializa a queima de gordura. E que ajuda também no emagrecimento. Uma outra opção é você colocar no café da manhã, fazer uma papa de aveia, coloca a canela associado. Vai fazer um almoço ou um jantar, adiciona a própria pimentinha, né? São alimentos naturais. E o interessante é que você possa diluí-lo ao longo do dia. E não especificamente no horário. Porque aí você vai manter um gasto sempre constante. E o grande diferencial não é o gasto do dia, mas é o acúmulo da semana. Então se essa semana eu gastei 500 calorias, com duas semanas eu gasto mil calorias. E aí no final de um mês eu tenho aproximadamente um gasto de 2 mil, ou dependendo do caso, até 4 mil calorias. E consigo emagrecer de 2 até 4 quilos. E os exercícios? Com a palavra, a profissional de educação física, Amanda Moreira. Uma forma de se acelerar é por meio da alimentação e da atividade física. O que nós podemos recomendar? A musculação, o treinamento intervalado. Aproveitamos e pedimos a Amanda para mostrar uma série de exercícios que ajudem a acelerar o metabolismo. Seja na musculação ou na ergometria. Sempre buscando enfatizar grandes grupamentos musculares, como agachamento, exercícios no leg, exercícios de peitoral, supino, então nos dorsais. Sempre está enfatizando os grandes grupamentos. No meio desses exercícios a gente pode acrescentar o que? Um abdominal. A cada dois exercícios de musculação a gente pode subir, faz um tiro na esteira de 3 minutos. Coloca uma velocidade que seja o máximo para aquele aluno. Sempre fazer exercícios que o aluno não queime, não gaste as calorias somente durante o treino, mas que assim depois. Após o exercício físico, quando ele for para casa, o organismo dele ainda continue em trabalho, auxiliando a perda de peso. Agora, tendo cuidado o quê? Esteja com os exames cardiológicos em dia, tendo cuidado também com a saúde dele. Então é importante tanto um trabalho conjunto com o médico e também com o nutricionista. Porque ele vai ver a alimentação adequada para que esteja trabalhando em conjunto para acelerar o metabolismo do aluno. E aí E aí Além de saudável, todo mundo tem um trabalho conjunto com o nutricionista. Todo mundo quer estar jovem e mais bonito. E hoje, eu tenho uma dica para você que acompanha o Viver Bem. A linha Gioness acaba de chegar ao Brasil e está fazendo muito sucesso. São diversos produtos para ajudar você a cuidar do seu corpo por completo. São produtos de tecnologias exclusivas e patenteadas escolhidas por consultores médicos de renome mundial. Produtos que permitirão a você se sentir mais jovem por dentro e por fora. Produtos que têm a finalidade de retardar o envelhecimento humano. Atua de formas distintas. Rejuvenesce a sua aparência. Aumenta a sua qualidade de vida. Defende as células contra os danos oxidativos. Restaura o DNA da célula e equilibra o seu metabolismo. Hoje, vamos falar do Ageless. Poderoso creme de efeito instantâneo. Que reduz os sinais do envelhecimento em minutos. Elimina rugas, bolsas nos olhos e marcas de expressão. Causando um efeito tensor na pele. Tudo isso em menos de 2 minutos. Como vocês podem ver as imagens do vídeo. O efeito tem duração média de 4 a 12 horas. Variando de cada tipo de pele. Para obter mais informações ou adquirir esses produtos. Você pode acessar o site que está aparecendo aqui no vídeo. Ou entrar em contato pelo WhatsApp nesse número também. 84-99451-4142 E agora eu vou para um rápido intervalo. No próximo bloco tem entrevista com a nutricionista e terapeuta floral Ana Karina Leles. Vamos saber como os florais podem lhe ajudar no processo de emagrecimento. Eu volto já já. Nordeste Frute, o que a fruta tem de melhor? Nordeste Frute! Você quer emagrecer e não tem foco? Começa uma dieta e no segundo dia já parou? Está faltando força de vontade e determinação para você atingir o seu objetivo? Essas perguntas a nutricionista Ana Karina Leles. Ela postou uma foto lá no seu Instagram sobre terapia floral. Essa semana eu li e lembrei de vários e-mails de telespectadores que mandam mensagens aqui para o Viver Bem. E decidi convidá-la aqui para a gente bater um papo exatamente sobre o papel da terapia floral nessa busca pelo emagrecimento. Bom dia Ana. Bem-vinda aqui de novo ao Viver Bem. Olá, bom dia. Bom dia a todos que nos assistem. Ana, o floral. Vamos falar sobre o papel do floral nessa questão do emagrecimento, do emocional, né? Que tanta gente se boicota. Ele é muito importante? Ele realmente consegue dar esse suporte para quem não tem essa força de vontade, essa persistência para manter a dieta e a rotina de exercícios? Sim, sem dúvida alguma o floral é essa a opção. É trabalhar o emocional desse paciente, né? Desse obeso que muitas vezes nem acredita mais, né? Que possa. É mais uma dieta que ele vai iniciar. Será que vai funcionar? Será que dessa vez eu consigo não repetir os erros do passado? Ana, para quem está em casa e não sabe o que é o floral, vamos começar, né? Voltar um pouquinho o que é o floral. O floral é uma essência extraída de plantas onde não trabalha a doença, trabalha o doente. Então o doutor Bach foi quem descobriu, ele buscou esse equilíbrio na natureza. Então são essências, por isso o nome floral é extraído de flores e aí para cada tipo de doença, de estresse, a gente trabalha um tipo dessa essência. Como é que ele é consumido? São gotas? Explica aí como é que é administrado o floral. A posologia aqui, meio que universal, seriam quatro gotinhas, quatro vezes ao dia, pinga direto na boca. Certo. E é necessário a pessoa fazer uma consulta? Como é que você sabe exatamente qual floral que aquela pessoa está precisando? Tem que ir para um terapeuta floral que é especializado nisso? Explica aí para quem está em casa que eu tenho certeza que muita gente vai se interessar por esse assunto. É importante que se traça o perfil psicológico e o profissional adequado para esse tipo de coisa é o terapeuta floral. Ana, e contra indicação, tem algum floral que qualquer pessoa pode tomar? Qualquer pessoa, inclusive bebês, pacientes de UTI, gestantes, idosos. O floral é um remédio e não um medicamento. Então não teria nenhuma contra indicação, é aberto para o uso de qualquer pessoa. A partir de quanto tempo o paciente consegue sentir os resultados, consegue sentir que aquele floral está fazendo efeito? O efeito do floral, na verdade, ele suprime as atitudes negativas, transformando em atitudes positivas. E a partir daí estimula o autocontrole nosso no combate ao estresse e às doenças. Então o que de fato acontece? Tem pessoas que de uma forma imediata respondem ao floral. Então a resposta, assim como na nutrição, ela é personalizada, ela é individualizada. Falando dessa área, da área de nutrição, do emagrecimento, que é um calo aí para muita gente. Muita gente tenta emagrecer, como você falou, como essa dieta termina. Quais são os florais que são mais indicados para tratar, para o tratamento nessa área? Seriam acreditar que pode, aumentar a autoestima, não repetir os erros do passado, força de vontade, foco e adaptação. Aí isso o que é que você faz? Você pega várias essências e faz uma fórmula exclusiva para o paciente? Isso, seria o floral do emagrecimento. Você trabalha nesse momento esse sentimento de quem inicia uma dieta e já nem acredita mais que consiga. Aquele que começa e desiste, aquele que faz a dieta de segunda a sexta e no sábado e no domingo cai. Coloca tudo a perder. Coloca tudo a perder, né? Cai realmente, não tem essa conduta de manter-se na dieta. Então o floral do emagrecimento é esse. A gente trabalha seis essências por floral, né? É o sugerido também. E aí a gente consegue fazer o uso desse floral para o emagrecimento. Muita gente acha, ela está falando que ela está aí magra, mas assim, você tem toda uma história e o floral foi essencial aí nessa sua história do emagrecimento. Eliminamos em seis meses 36 quilos e foi o floral que me deu esse suporte. Sem redução de estômago, né? É importante falar isso. A conduta nutricional, a alimentação saudável, a atividade física e o equilíbrio emocional. Se eu estou bem, se eu conseguir, por que eu vou cair em tentação? Não há necessidade. Eu tenho um equilíbrio emocional que me faz continuar comendo o que me faz bem. Isso é importante que seis meses foi para emagrecer, mas você já vem mantendo o seu peso aí há muito tempo, né, Ana? Há dois anos. Há dois anos que aí agora sim, eu posso dizer que sou uma ex-obesa, né? A partir de uma conduta e de um peso estabelecido, de um peso ideal. O importante é viver bem. E um estilo de vida que vai seguir aí por toda a vida agora. Ah, agora sim. Para sempre, né? Para sempre. Ana, muito obrigada. Seja sempre bem-vinda aqui ao nosso programa. Que bom. Fico feliz e florais para nós. Vamos equilibrar as nossas emoções. Eu vou aproveitar, a gente vai para o rápido intervalo. Eu vou continuar aqui conversando com a Ana para pegar a minha fórmula, tomar o meu floral. E você que está aí, não sai daí, que eu vou para o rápido intervalo. Mas no próximo bloco, vamos conhecer uma nova empresa aqui de Natal que oferece alimentos congelados e saudáveis. Aí, mais uma alternativa para você seguir a sua linha aí da dieta e viver bem. Eu volto já já. Pai, você é doador de órgãos? Pai, você é doador de órgãos? As pessoas estão na fila de espera por um transplante. Se você é doador de órgãos, converse em casa sobre isso. A doação só é possível com autorização familiar. Sim, minha filha. Eu sou doador de órgãos. Doe órgãos, doe rio. Informa a sua família. Central de Transplantes do Rio Grande do Norte Nordeste Frute, mais saúde para a família Nordeste Frute, variedades de montanhas Tem qualidade no preparo, essa marca tem valor e trabalha com dedicação Nordeste Frute, é tão fácil de achar Nordeste Frute, está em todo lugar Tem poupa de um montão de fruta, é muito fácil preparar É tão gostoso de tomar Nordeste Frute, o que a fruta tem de melhor Nordeste Frute Durante o ensino fundamental, uma rotina dos estudantes fora da escola geralmente é repleta de compromissos Tem inglês, tem esporte e até aula de reforço Para contribuir com o desenvolvimento dos seus alunos E de quebra facilitar a vida dos pais O NEC desenvolveu o projeto NEC+, que acontece na própria escola Olha só como é que funciona No turno contrário às aulas Os alunos participam de aulas de inglês Ginástica para o cérebro Robótica e até educação financeira Olha só que legal A rotina do NEC+, foi dividida em módulos Nas segundas e quartas, tem tutoria pedagógica, inglês e produção textual Nas terças e quintas, tem ginástica para o cérebro e natação E nas cestas, robótica, xadrez e educação financeira Uma estrutura à parte foi montada dentro da própria escola Com salas de aula, recursos de informática e espaço para alimentação Parcerias com empresas renomadas garantem a qualidade dos módulos oferecidos O inglês é do IASG Material didático, professores e toda a metodologia que é oferecida lá na escola de inglês Foi trazida para o NEC+. O IASG vem até eles através desse projeto que o NEC desenvolveu, dessa parceria Que para eles acaba sendo muito mais cômodo Porque eles não precisam se deslocar até o curso O curso vem até eles A aula se procede do mesmo jeito, o material é o mesmo A didática é a mesma, a metodologia do IASG aqui dentro do NEC Estou achando legal porque minha mãe vai trabalhar e ela me deixa aqui Você aproveita, já faz as tarefas, estuda inglês, faz a ginástica para o cérebro É, isso mesmo Eu ia para a aula de inglês e ia para a aula de futebol Aí agora você concentra tudo aqui É Fica mais fácil porque dá mais tempo de brincar Aí você chega em casa e já vai brincar Outra aula que contribui bastante para ajudar no desenvolvimento dos alunos na sala de aula É a produção textual Aqui no NEC+, nós trabalhamos praticando vários tipos de textos Vários gêneros textuais Para que a partir daí eles possam ter mais facilidade em escrever Tanto em relação à estrutura, início, meio e fim Como identificar essas partes, como produzir essas partes Trabalhar a questão da ortografia Então o objetivo do NEC+, é esse Trabalhar desde pequeno essas competências linguísticas Para que eles se tornem escritores e leitores também competentes Dentro da nossa língua portuguesa Eu aprendi que não pode repetir a palavra muitas vezes no parágrafo Aprendi a estrutura do texto Aprendi a fazer um texto melhor, né? De segunda a quinta, os alunos contam com a tutoria pedagógica Orientação para a realização das tarefas de casa e pesquisas Eu só faço uma orientação Tirando dúvidas Ajudo nas pesquisas Dou uma orientação no computador Que geralmente eles não sabem como pesquisar no computador A maioria Então ele já está introduzindo toda essa parte Do conhecimento e do caminhar só De deixar ele caminhar sozinho Ter autonomia para poder estudar Ter o horário de estudar Para não ficar aquilo Está na hora, vamos estudar ali Sem forçar Nada de forçado Todos eles vêm, já chegam que a hora é aquela Pegam seu material, abrem a agenda do dia Já começam as atividades E assim a gente vai dando a eles a autonomia Para eles aprenderem a estudar só futuramente E não ficar com aquela dependência de uma professora O tempo todo ao lado deles Eu faço tutoria Produção de texto Inglês Agora você está aproveitando o NECMAS Para fazer as tarefas já, né? É As aulas de ginástica para o cérebro do método Supera Também integram as atividades do NECMAS A metodologia Supera é a metodologia de estímulo cognitivo O que a gente trabalha é tentar tirar o cérebro da zona de conforto Então tirar o cérebro daquilo que ele se acostuma Uma das funções da metodologia é Tentar fazer com que a gente inove no uso da nossa capacidade do cérebro É bem legal, mas tem as vezes que é bem difícil Só que eu não consigo acompanhar Você já tinha feito ginástica para o cérebro alguma vez? Não Cada vez mais a gente tem uma gama de informação ao nosso dispor Processar da melhor forma Tentar reter da melhor forma Conseguir interpretar e estabelecer as relações É imprescindível para ser um melhor estudante Então começar a trabalhar isso desde cedo é fundamental Para ter o melhor resultado lá na frente E com essas aulas você acha que está ficando como? Esperta As aulas de natação também fazem parte da rotina A escola aderiu esse ano ao método Gustavo Borges Que é adotada de acordo com cada faixa etária Então as faixas etárias de acordo com a idade Os alunos recebem uma touca diferenciada com cores De acordo com a idade dele Então categoria flipo, que é a branquinha Categoria do nível menor E a categoria do neck mais, que são os meninos do sexto Do segundo ao quinto ano Tem o mascote e a cor da sua touca Então os alunos vão desenvolver aquelas atividades Em cima da idade dele E o que a metodologia do Gustavo Borges traz Então realmente o nível de desenvolvimento das crianças Realmente evolui muito E a questão da estimulação que tem dos níveis de toucas Então o aluno está na touca verde Quer passar para a touca laranja Quer passar para a touca branca E assim vai passando por cada nível de touca Mas não para por aí Nas sextas-feiras os alunos participam de aulas de xadrez Que envolvem toda a teoria e prática do jogo Outra aula que estimula bastante os alunos do neck mais é a robótica Hoje eles estão disputando uma batalha entre os robôs Que eles mesmos aprenderam a montar Outra disciplina que desenvolve habilidades E estimula a criatividade e o planejamento dos estudantes É a educação financeira Empreendedorismo, planejamento Reflexão sobre custos e lucro Na sala eles aprendem tudo E o mais importante Sempre aliando teoria e prática Você tem uma rotina corrida E a qualidade da sua alimentação Termina ficando comprometida pela falta de tempo Se respondeu sim Vai gostar de conhecer o Substância Gastronomia Light Uma empresa que oferece pratos congelados Saudáveis e muito saborosos Música Um cardápio com mais de 80 itens Opções de refeições com carnes, peixes, aves, massas, sopas, pizzas, salgados, sobremesas e sucos Tudo congelado e saudável A Substância Gastronomia Light chegou em Natal em fevereiro desse ano E já conquistou clientes cativos Pessoas como a advogada Anitta Palmeira Que praticamente toda semana passa por aqui para pegar suas refeições congeladas O que você está achando da Substância que você decidiu incluir aí na sua rotina Anitta? Bom, eu tenho uma rotina um pouco corrida às vezes E com isso eu preciso manter minha alimentação saudável Quando não dá para comer em casa eu prefiro comer Substância O que você acha do sabor, dos pratos, da qualidade do produto? Realmente a comida é muito gostosa Não tem comparação A comida é bem preparada Parece aquela comida feita em casa Com qualidade E aquele gostinho diferente Música E para explicar para a gente tudo sobre o Substância Gastronomia Light Nada melhor que conversar com o proprietário da empresa, o Manuel Tavares Que antes de adquirir a franquia ele estava contando aqui Foi a São Paulo, foi numa loja, provou todos os pratos e ficou encantado com o sabor E por isso decidiu abrir a franquia aqui em Natal Isso, exatamente A gente foi lá Primeiramente a gente pesquisou pela internet Saber um pouco sobre a franquia, sobre a empresa E fomos a São Paulo para experimentar, né? Conhecer pelo paladar o sabor da comida E isso chamou bastante a atenção da gente Porque apesar de ser comida congelada São alimentos bem saborosos Bem saborosos E são comidas bem balanceadas Música Eu estava conversando aqui com a Priscila Adélia Que é jornalista, cliente Substância Sobre o sabor e o diferencial de ser um alimento congelado, né Priscila? Mas sem conservante, um alimento que tem a garantia mesmo de ser saudável Era isso que você estava procurando? Isso O que mais me chamou a atenção nos produtos É o fato de eles não terem conservante, baixo teor de sódio Não terem corante Que tem uma alergia a corante Então isso me afastava dos produtos Me afasta dos produtos congelados Que vendem-se no supermercado normalmente E como os produtos daqui não tem nada disso Eu como tranquila Achei uma delícia E me surpreendeu Eu provei muita coisa E tudo que eu provei Achei que a qualidade é garantida Muita gente que está em casa aí deve estar se perguntando Como é que uma comida congelada pode ser saudável Pode ser feita sem conservante, sem corante Qual a explicação para isso, Manoel? Esse segredo está no processo que a substância trabalha A gente trabalha com o ultracongelamento dos alimentos Assim que são produzidos, eles são inseridos numa máquina Que congela os pratos em poucos segundos Quer dizer, não é adicionado conservante nos pratos Além dos pratos, aqui no Substância o cliente pode optar por kits Tem opções de spa com 5 refeições por dia durante 7 dias Outra opção é o detox com 6 refeições líquidas para um dia E também kits semanais para manutenção com refeições para almoço e jantar Durante 7 dias Para você entender melhor como é que funciona A embalagem congelada com o prato da Substância Gastronomia Light Deve sair direto do congelador para o micro-ondas Ou para o forno convencional Em apenas 5 minutos, a refeição que estava congelada fica assim Pronta para ser consumida Na embalagem você vai encontrar todas as orientações Sobre como aquecer no forno convencional e no micro-ondas E também as informações sobre os ingredientes e a tabela nutricional de cada prato Claro que eu estou aqui, não vou deixar de provar essa delícia Gente, aprovadíssimo, realmente sabor delicioso Nem parece que é um prato congelado Fica aí então, mais uma dica do Viver Bem Para ajudar você a seguir firme nessa rotina da alimentação saudável Música Música E aí, gostou do programa de hoje? Tem alguma sugestão de tema para ser abordado aqui no Viver Bem? Alguma dúvida sobre saúde, alimentação, atividade física ou beleza? Se você tiver, é só entrar em contato com a nossa produção Que nós iremos em busca sempre dos melhores profissionais Para esclarecer tudo para você Você pode entrar em contato pelo WhatsApp do programa Nesse número que aparece constantemente aqui no nosso programa Tem também o nosso site, o guiaviverbem.com.br E os nossos perfis nas redes sociais No Instagram, no Facebook e no Twitter É só digitar Guia Viver Bem E se você perdeu o programa alguma vez Quer rever alguma reportagem? Tem também nosso canal no YouTube Que disponibiliza todos os vídeos que são exibidos aqui no programa Acessa lá youtube.com.br Se inscreva no nosso canal Que assim que um novo vídeo é inserido lá no canal Você recebe a notificação no seu e-mail E já confere tudo em primeira mão Muito obrigada por sua audiência No próximo final de semana No próximo sábado, às 9 horas da manhã Nós temos mais um encontro marcado Aqui na TV Ponta Negra Com a saúde, a beleza e a qualidade de vida Um ótimo final de semana E até o próximo sábado Espero você Afinal, viver bem é o que todo mundo quer Viver bem é o oferecimento show de prêmios nordestão Um ano inteiro de emoções e prêmios pra você E poupas de fruta nordeste fruit O que a fruta tem de melhor E até o próximo sábado